A principal contratação do Inter nesse ano deu um jeito de tranquilizar os ânimos e tranquilizar o torcedor colorado. Ener Valência concedeu entrevista à ESPN do Equador e foi questionado sobre aquele episódio, daquela confusão com Magrão e Luiz Adriano. Pra quem não se lembra, Ener Valência acabou tendo um atrito, um certo desentendimento com Luiz Adriano e com Magrão após o empate do Inter contra o Corinthians. E naquela situação, muitos colorados ficaram preocupados, o que que tá acontecendo? O Valência recém chegou e já tá nesse tipo de situação? Então vamos lá, o centroavante equatoriano então concedeu essa entrevista e disse o seguinte, que aquele tipo de situação ocorre bastante, que ocorre mais de 10 mil vezes após as partidas dentro do vestiário. Ou seja, que estes desentendimentos buscando melhorar, buscando vencer, esse desentendimento devido a querer algo melhor, acontece bastante. É algo corriqueiro, algo comum dentro de um vestiário. Mas que dessa vez acabou sendo filmado, acabou sendo público e acabou dando este boom, esta repercussão toda. Mas o Ener Valência tratou de tranquilizar a situação e disse que inclusive no dia seguinte ao jogo, ele e Luiz Adriano conversaram, se acertaram e que tá tudo bem. Então o centroavante equatoriano trata de tranquilizar a torcida e colocar logo um fim, uma pedra em cima disso tudo e afirmar que está tudo bem. O Ener Valência também disse nessa entrevista que o Internacional é muito forte e que tá trabalhando muito intensamente pra ser campeão da Libertadores. Ener Valência, e a gente já esperava isso inclusive, disse que o Internacional é sim um dos favoritos ao título da Copa Libertadores da América. O centroavante ainda falou que, antes da partida contra o River Plate, ele andou pelas ruas de Porto Alegre, ele andou no meio do povo e viu o quanto era importante aquela partida, o quanto o torcedor colorado é apaixonado e fanático. E que aquilo deu um gás a mais pra equipe ter a boa atuação que teve no jogo de volta que garantiu a classificação contra o River Plate. Então uma entrevista importante de Ener Valência, que coloca um ponto final, se ainda tinha um pouco de polêmica em relação a toda aquela situação. E agora vamos falar sobre dinheiro, algo tão importante pra qualquer clube, principalmente pro Inter, que todo mundo sabe que enfrenta uma crise financeira muito forte há muitos anos. E a diretoria do Internacional, inclusive, nunca fez questão de esconder, até porque nem tem como esconder do torcedor isso. Mas a boa notícia é que não para de entrar dinheiro nos cofres do Inter. Embora a janela de transferências já esteja fechada, o Inter segue ganhando dinheiro de outras negociações, não necessariamente de jogadores que estão saindo agora do clube. Dando dois exemplos do que eu tô falando, o Inter ganhou em torno de 600 mil reais da negociação do meio campista Alan, do Atlético Mineiro, com o Flamengo. Isso porque o Inter tem uma pequena porcentagem de clube formador. Além disso, o Inter também pode ganhar até um milhão e meio de reais da negociação do meio a Fred com o Fenerbahçe. O Inter, inclusive, já garantiu um milhão. Mas com outros gatilhos, este valor pode subir pra até um milhão e seiscentos mil reais. Estes são somente dois exemplos. No total, o Colorado já embolsou neste ano 50 milhões de reais em negociações. Seja negociações diretas de jogadores que saíram daqui pra fora, quanto de jogadores que já estavam no exterior, e que o Inter tinha porcentagem de clube formador. Lembrando que a meta da direção do Internacional imposta lá no início do ano é conseguir 135 milhões de reais em negociações somente em 2023. E isto implica diretamente em ter que vender algum jogador no final do ano. Hoje, os principais nomes pra isso, os jogadores mais visados, são os dois jovens, Maurício e Johnny. Como todo mundo sabe, eles então são a bola da vez pra serem negociados no final da temporada ou até por agora. Porque tá fechada a janela de transferências do futebol brasileiro pra contratação. Mas tem mercados na Europa em que a janela está aberta. Ou seja, eles podem comprar e o Inter acabar liberando, acabar negociando. O que o Inter não pode fazer hoje é contratar jogadores que tenham contrato ativo, mas pode sim vender atletas. Então a meta é 135 milhões de reais de vendas, e neste momento o Inter tem um pouco mais de 50 milhões de reais. E falando nisso, hoje o Colorado tá de olho em duas negociações do futebol europeu. A primeira delas, do Alisson. Como eu falei no vídeo de ontem, o Alnásri, ou Alnáser, depende da pronúncia local, mas enfim, a equipe do Cristiano Ronaldo tem interesse no goleiro Alisson. Ele é ídolo no Liverpool, o pessoal adora ele por lá, mas conforme informações da imprensa, ele estaria disposto a respirar novos ares. E a gente sabe que o futebol saudita tem muito dinheiro e tá investindo pesado. E por que o Inter tá de olho nesta negociação? Porque como clube formador, o Inter tem direito a 5% do valor. Ou seja, qualquer negociação que o Alisson tenha com o Alnásri, ou Alnáser, o Colorado tem direito a 5%. É um dinheiro importante que pode entrar nos cofres do clube ainda nessa temporada. E tem mais, a outra negociação que o Inter também tá de olho é do Otávio, que foi revelado pelo Internacional, atualmente é o grande destaque do Porto de Portugal, também da seleção portuguesa, e que despertou o interesse de dois gigantes do futebol europeu, Nápoles e Inter de Milão. Por que o Inter também tá de olho nesta negociação? Porque o Colorado tem 2% do atleta. Ou seja, se ele for negociado com a Inter de Milão ou com o Nápoles, o Inter também tem direito a 2% de qualquer valor dessa negociação. Então o Colorado vem ganhando dinheiro com negociações de jogadores que saíram do clube neste ano, mas também de jogadores que saíram do clube há muito tempo, mas que graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA para clubes formadores, seguem rendendo dinheiro para o Internacional. Então o Colorado segue atento no mercado com os jogadores daqui, jogadores como o Johnny Maurício, mas também de olho no mercado europeu, nas negociações dos pupilos das crias do Internacional de alguns anos atrás. E eu encerro o vídeo te fazendo um questionamento em relação a isso. O Inter já foi muito conhecido como o celeiro de ases, o maior revelador de talentos para o futebol brasileiro. O que tu acha do trabalho das categorias de base do Inter hoje? O que tu acha da situação das categorias de base do Inter hoje? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!